Mãe de todos os tipos da autora Cris Bueno Todo mundo tem mãe, até mãe tem mãe também E tem mãe de todo quanto é tipo Que tipo de mãe você tem? Tem mãe que é meio desligada E nunca lembra onde deixou a escova, a chave e o aspirador Tem mãe que é conectada E não sai da frente do computador Tem mãe que adora música e sempre entra na dança Tem mãe que adora brincar e nunca esquece que também já foi criança Tem mãe que adora praia, outras preferem montanha Tem mãe que tem medo de barata, outras tem medo de aranha Tem mãe que é chorona, chora até vendo TV Tem mãe que é uma fortaleza e se chora ninguém nunca vê Tem mãe que gosta de cozinhar e faz um monte de coisa gostosa Tem mãe que gosta de comprar e é super vaidosa Tem mãe que é mais brava e gosta de tudo certinho Tem mãe que é um doce e vive fazendo carinho Tem mãe que é engraçada e vive contando piada Tem mãe que é um doce e vive contando piada Tem mãe que trabalha demais e sempre chega cansada Tem mãe que também é avó, pois a avó é mãe da mãe da gente Tem mãe que também é pai e isso é muito frequente Tem mãe que é uma doce e vive contando piada Tem mãe de todo tipo Tem mãe alta, mãe baixinha, mãe corajosa, mãe medrosa, mãe magra, mãe gordinha, mãe barulhenta, mãe quietinha, mãe loira, mãe ruiva e moreninha Mas em uma coisa, toda mãe é igual No seu amor imenso, gigantesco e especial Em seu coração tão grande, cabe até o mundo inteiro Que ama a vida que fez com seu amor verdadeiro E o meu desejo para todas as mamães é um feliz e abençoado dia das mães E o meu desejo para todas as mamães é um feliz e goodbye Tchau Tchau